Boa noite, tudo bem com vocês? Quero compartilhar aqui o meu primeiro tapete criado por mim. O que vocês acharam? Gente, eu usei o barbante sem cone da Fial, tá? É esse daqui, ó. Nesse tapete, eu usei, ele ficou com 556 gramas, tá? Eu fiz aqui com o square e emendei os square, depois fui fazendo a volta. Mas ele ficou lindo, né, gente? É um jogo que eu quero fazer pra minha cozinha, tá? Então, esse aqui foi o do meio. Aí, eu vou fazer o menorzinho e vou fazer a passadeira, tá? Mas o que vocês acharam? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse tapete. Eu gostei, quis fazer ele todo no cru, não quis colocar, que aqui foi feito com square, não quis colocar cor. Porque ele é pra minha cozinha, eu gosto assim, tudo cruzinho, que vai combinar pra minha cozinha. Quem sabe os próximos eu posso aí tá fazendo de outras cores. Mas agora, eu vou mostrar um pouquinho o fio que eu usei, tá? Então, eu usei aqui o barbante de um quilo da Fial, na cor cru, tá? Ele inicia aqui, ó, por dentro. Então, ele não tem cone. Eu vou mostrar um fechadinho aqui pra vocês, que eu já fiz até a aulinha aqui pra vocês, do porta-copo, ó. Ele vem todo fechadinho, ele inicia aqui, ó, por dentro. Então, se faz, ele já vem o fiozinho solto. Aí, você só puxar, tá vendo? Ele é maravilhoso. Tem várias cores, tá, gente? Ele tem no quatro, no seis e no oito. E esse daqui, gente, esse tapete, eu fiz com agulha quatro. Por que com agulha quatro? Ele é agulha três, ele trabalha, esse fio aqui, você trabalha com a três, o número seis, ó. Só que eu gosto de trabalhar com a quatro, por quê? Quando você lava a sua peça, o fio dá uma encolhida, né? E se você trabalha com uma agulha sempre maior que o fio pede, ele não vai encolher tanto, tá? Ele vai ficar bem lindo e bem firminho, coisa mais linda. Podem testar que vocês vão amar. E aí, o que que vocês acharam desse fio, gente? Eu vou deixar abaixo aqui o link pra vocês tá adquirindo o fio de vocês, tá? Ó, ele, então, aqui é o número seis, ele tem um quilo e o tex é 908. Esse aqui é a cor 98. Gente, ele tem um ótimo rendimento. Aqui ainda eu vou tá fazendo um de dois, né? Que é o menorzinho, que esse daqui, eu já tiro a medida pra vocês, como ele ficou. E eu vou tá iniciando a passadeira com ele, tá? Mas eu depois, eu vou tá trazendo aula pro canal aqui pra vocês, tá, gente? Ficou maravilhoso. Aqui, aqui o biquinho, ó, eu fiz esse bico, é, parecido com o russo, mas não é, ele ficou bem diferente. E ele ficou lindo, né, gente? Maravilhoso. Então, é isso, meus amores, por hoje é só. E no próximo vídeo, eu vou tá trazendo o vídeo pra vocês. É, quando eu tiver com os jogos prontos, eu trago a aula pra vocês. Mas no próximo vídeo, eu quero tá trazendo aí pra vocês a pombinha lá, o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, tá bom? Beijo, deixa nos comentários o que vocês acharem. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!